O ex-presidente Jair Bolsonaro, na pouco mais de uma semana, ele tinha feito uma declaração dizendo que o Nordeste é a pior região em todos os aspectos, desse jeito mesmo, na primeira vez que ele ataca a população do Nordeste, e talvez para tentar se defender da repercussão negativa diante dessa fala dele, ele hoje pela manhã, logo cedo, utilizou uma fala feita pelo ex-presidente Lula em Fortaleza, na sexta-feira passada, para querer dizer que o Lula estaria atacando a população do Nordeste. Ele pegou só um trechinho bem pequeno da fala do presidente Lula, em que Lula afirma que o Nordeste tem que andar de cabeça erguida porque ele não quer exportar a empregada doméstica. Se você pega o trecho dessa maneira, na fala do presidente Lula, parece que ele está menosprezando a população nordestina, que a população nordestina só exporta empregada doméstica, só que teve um contexto totalmente diferente essa declaração do presidente Lula. Ele estava dizendo justamente o contrário. Ele estava falando sobre investimentos em educação na região, que permita que a população se forme médico, engenheiro, etc., que tenha orgulho e que o Nordeste não seja uma região que exporte empregada doméstica, se referindo ao desenvolvimento socioeconômico da região. E aí o Bolsonaro, bem ao estilo carluxo, pegou só esse trechinho e fez um ataque ao Lula, chamando ele de etílico, falando lá o etílico que faz piques para jornalista, é o termo que o Bolsonaro utilizou ali, bem ao estilo carluxo, e falando que se fosse ele a proferir uma fala assim, o mundo vinha abaixo e coisa do tipo. Mas, enfim, só para pegar aqui o trecho completo da fala do Lula, que não se limita ao Nordeste exportar empregadas domésticas, a fala completa foi o seguinte, ele diz o seguinte, abre aspas, Eu quero o Nordeste indo para o sul do país de férias, para passear, para estudar, e não para matar a fome ou para trabalhar de servente de pedreiro. Eu ficava ofendido quando diziam para mim, quer contratar empregada doméstica? Vai no Nordeste. Quer contratar ajudante de pedreiro barato? Vai para o Nordeste. É importante dizer agora, o Nordeste está de cabeça erguida, e o Nordeste não quer exportar empregada doméstica, quer exportar professor, físico, químico, médico e engenheiro. Fecha aspas. Essa foi a fala completa do presidente Lula. Então, fica muito claro ali que ele está se referindo a um passado que já não existe mais. Ele, como nordestino, se colocou nessa posição que ele falava, eu, como nordestino, sempre falava, você quer um pedreiro barato? Vai para o Nordeste pegar um pedreiro barato. Não, o Nordeste não quer ter pedreiro barato, ele quer ter médico, ele quer ter professor, ele quer ter engenheiro, enfim, esse foi o contexto da fala. E logo o Bolsonaro, que corriqueiramente ataca a população do Nordeste, quer associar ao Lula, o nordestino, um ataque à população do Nordeste, a inversão total das coisas. Enfim, o contexto é mais ou menos esse. E só para lembrar que essa fala do presidente Lula foi feita porque ele estava em Fortaleza na semana passada para anunciar a ampliação do programa Pé de Meia, que é um programa muito legal, que dá um incentivo financeiro para os estudantes do ensino médio público, que é uma política para evitar a evasão escolar, evitar que esse jovem, esse adolescente, saia da escola. Então, o estudante recebe um pagamento mensal de R$ 200,00, que pode ser sacado em qualquer momento, mais depósitos de R$ 1.000,00 ao final de cada ano concluído, que só podem ser retirados da poupança após a formatura do ensino médio. Considerando as 10 parcelas de incentivos, depósitos anuais e ainda o adicional de R$ 200,00 pela participação no Enem, os valores chegam a R$ 9.200,00 por aluno, ou seja, é uma poupança que promove a permanência desse jovem, desse estudante no ensino médio e estimula ele a fazer o Enem, a concluir o ensino médio e não abandonar os estudos. É uma baita política pública, Rovai, Ivan. E a gente tem vídeo. Pode falar, Ivan. Não, pode falar. Tem o vídeo da fala do presidente? Pode passar. Mas não exatamente desse trecho que foi usado pelo Bolsonaro. A gente tem trechos daqui desse evento em Fortaleza, na semana passada, que foi sexta-feira, onde o Lula esteve do lado do governador do Ceará, o Mano de Freitas, que é do PT também, foi saudado pelos estudantes. E tem um vídeo muito emocionante de um estudante que fala para o Lula, eu não morri de fome por causa do senhor. solta esse vídeo, Gui. Obrigado por tudo que o senhor me fez, por todos nós brasileiros. Muito obrigado. O senhor é a salvação da vida de muitos jovens como eu. Trechos, homens, periféricos. O senhor salvou a minha vida, que bom sua família. Eu não morri de fome, eu não morri de fome. Muito obrigado. Eu devo meia-vindo, o meu furo ao senhor. Obrigado. 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 Muito bonito esse depoimento. E resume tudo que a gente está falando aí. Não foi no sentido que o Bolsonaro distorceu tudo. Porque ele quer que as jovens estudem. não tem ninguém que incentiva mais o jovem a estudar e ir para a universidade do que os governos Lula, né, gente? E tem outro vídeo que o Lula se emociona também durante a fala dele. Solta o vídeo, Gui. Teve um tempo que eu tinha vergonha de me bolsonar e eu tinha vergonha de chorar. Hoje, eu acho feliz do país que tem um presidente incapaz de chorar de emoção. e eu acho que é o bom. Exercitem a inteligência de vocês. Exercitem. Exercitem a fraternidade. Exercitem o amor. Exercitem a solidariedade. Estenda a mão para aquele que não consegue ter as coisas que a gente tem. Não fique com bronca de uma pessoa que está dormindo na rua. Aquela pessoa precisa de ajuda. Ela não tem oportunidade. É isso. É esse país que nós temos que construir. É esse país humanista. É esse país solidário. É esse país em que a gente aprende a gostar um do outro, a se respeitar e a construir uma pátria efetivamente digna e tolerana. Ainda tem gente que é etarista e diz que o Lula está gagá, que ele está mal. O cara que consegue fazer um discurso desse, todo encadeado, um discurso humanista desse, sensível, articulado, sem gaguejar, emocionado e emocionando. Rapaz, está no melhor da forma. O nosso Pelé ainda. Olha, Maria Nilda, tenho 61 anos. Se na época em que estudava tivesse investimento igual a pé de meia, teria me formado engenheira agrônoma. Ela que é costureira. É isso, né? Quantas pessoas vão deixar... Continuar os estudos com esses incentivos. Quantas pessoas puderam ir para a faculdade, com o ProUni, com o Enem? Então, assim, é política pública mesmo para mudar a vida do povo brasileiro, né? É, exatamente. E é muito verdade o que a nossa amiga costureira, esqueci o nome dela, acabou de dizer aqui. E eu lembro que, quando eu fui fazer faculdade, eu entrei e jornalizo na Metodista, em São Bernardo. É uma faculdade paga, né? Era... E tinha um financiamento, eu não lembro qual era o nome na época, e alguns estudantes veteranos já tinham puxado esse financiamento e estavam encrencadíssimos para pagar. Era um financiamento educacional privado, caríssimo, caríssimo. O cara tinha que trabalhar para pagar o diploma, começar no quarto ano, inclusive ele ainda tinha que estar na faculdade. E os caras se matavam, trabalhavam que nem desgraçado e não conseguiam pagar. E aí ficava preso o diploma. E, na época, era obrigatório o diploma de jornalista para você poder trabalhar. Então, você ficava entre a cruz e a caldeirinha. Você não conseguia trabalhar para pagar o diploma, porque você não tinha o diploma. E você não tinha o diploma porque você não conseguia trabalhar. E tinha a dívida para pagar, e você não conseguia pagar a dívida para poder ter o diploma, porque não conseguia trabalhar. É um inferno, um inferno. E aí me lembro que, aconselhado por esses veteranos, não entrei nesse programa, preferia ficar devendo para a faculdade, dava um jeito de negociar com a faculdade, que fazia todo o semestre, para fazer a matrícula do semestre anterior, ia passando para frente. E eles falavam, negocia na faculdade que é melhor. Quer dizer, não tinha Fies, não tinha pé de meia, não tinha... Isso tudo é efeito Lula, Ivanon. Você que é mais jovem, você que está na casa dos 20, 21, 22, né, Ivanon? A casa dos 20 eu tinha quando eu era seu aluno, que já faz mais de 10 anos. O Ivan não é envelhece. Mas é interessante, esse negócio que você falou da juventude, é interessante porque você vê o depoimento daquele garoto, falando, ah, você salvou minha vida, se não fosse Bolsa Família e tudo mais, ele tem o quê? Aquele garoto deve ter uns 17 anos de idade. É curioso, porque quando a gente pensa nesse legado do Lula com os problemas sociais, né, parece que não há memória, a não ser das pessoas mais velhas, né? Mas a nova geração, que nasceu em uma família que já foi beneficiada por esses programas, reconhece no Lula esse legado, né? Então ele não precisa ter vivido necessariamente o primeiro governo Lula lá em 2002 ou em 2010 para já colher esses frutos e ver quem foi o responsável por esse governo, né? Um adolescente de 17 anos certamente não teve financiamento na faculdade porque sequer entrou na faculdade, mas vislumbra isso agora. Só que viu a mudança na família dele, né? Viu o que os familiares devem contar para ele o que era a vida antes e o que passou a ser depois. Então essa memória não está presente só entre aqueles que foram beneficiados diretamente por essas políticas do governo Lula, né? Mas as novas gerações carregam essa memória dos seus pais, dos seus avós, né? É muito interessante você ver que isso ainda está vivo e sendo renovado agora com esses programas novos, né? Como é o caso do Pé de Meia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto